E o maior estudo já feito sobre a genética do cérebro identificou mais de 4 mil variantes ligadas à estrutura cerebral. Vamos agora aos detalhes. Conhecer por completo o funcionamento do cérebro humano ainda é um desafio para a ciência. Pouco se sabe, por exemplo, sobre como nossa composição genética molda o nosso desenvolvimento cerebral. Mas agora, um mega estudo liberado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, buscou desvendar os mistérios relacionados ao órgão mais importante do sistema nervoso. Os resultados deste trabalho, que é considerado o maior já realizado sobre a genética do cérebro, foram publicados na revista Nature Genetics. A partir de aproximadamente 36 mil exames de ressonância magnética, os pesquisadores identificaram mais de 4 mil variantes genéticas ligadas à estrutura do cérebro. Então, várias propriedades do córtex, camada mais externa do órgão, foram analisadas. Com isso, foi possível observar propriedades geneticamente ligadas entre si e vinculadas ao tamanho e ao formato de cada córtex na pesquisa. Este trabalho mostrou que a forma como o nosso cérebro se desenvolve é parcialmente genética. Os pesquisadores esperam que o estudo ajude a entender como as mudanças na forma e no tamanho do cérebro podem levar a condições neurológicas e psiquiátricas, o que ajudaria na criação de melhores tratamentos e suporte para pacientes. Os mais diferentes planetas já foram encontrados pelos astrônomos ao longo do tempo. Alguns deles desafiam completamente a astronomia, como é o caso do exoplaneta que nós vamos conhecer agora. Vamos lá! Um novo exoplaneta recentemente descoberto é tão estranho que os astrônomos não conseguem dizer com certeza como ele se formou. Alvo de dois diferentes estudos, TOI 4860b está localizado a cerca de 260 anos-luz de distância da Terra. Ele é um gigante gasoso um pouco menor que Saturno. Até aí, tudo bem. Acontece que a estrela que lhe orbita a cada cerca de um dia e meio terrestre tem por volta de um terço do tamanho do nosso Sol. Resumidamente, os dois estudos apontam que ele está orbitando uma estrela apenas cinco vezes maior que ele. Um dos estudos encontrou evidências de um segundo exoplaneta com pouco mais da massa de Júpiter orbitando a mesma estrela. Os pesquisadores acreditam que as interações gravitacionais entre os dois planetas tenha levado TOI 4860b para uma órbita mais próxima da estrela. Já o segundo estudo aponta que a formação do exoplaneta pode ser de alguma forma explicada pelas altas proporções de elementos pesados encontrados nos dois objetos conhecidos do sistema estelar. Os detalhes sobre os estudos e sobre o que deixa os astrônomos intrigados em relação às medições realizadas estão em uma matéria especial no site do Olhar Digital. Não deixe de conferir.